Ao procurar por ruas de Barcelona, na Espanha, um famoso site de buscas da internet mostra imagens de prostitutas. O buscador mapeia as vias de muitas ruas ao redor do mundo e traz fotos das mesmas. Mas, em uma das avenidas de Barcelona, além de aparecer o trajeto, as prostitutas que trabalham no local acabaram sendo flagradas. Muita gente está preocupada com a reprodução dessas fotos, uma vez que as garotas de programa não gostam de ser imortalizadas em fotos na Espanha.